O São Tropez Residência é um empreendimento diferenciado, eles são seis apartamentos por andar, são os tamanhos de 58 metros quadrados, contendo dois quartos, sendo uma sala, não tem varanda, é uma sala única. Vai ter na parte da frente da varanda, onde seria uma varanda na sala, é um vidro, todo vitral, todo em vidro de cima e embaixo. São apartamentos com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro, cozinha, área de serviço, um WC social e o WC de serviço. Então é um apartamento com 73 metros quadrados, são três quartos, sendo uma suíte, mais é um revestível, banheiro social, cozinha, área de serviço e duas águas de garagem, todos os apartamentos. Com exceção o do dois quartos e a partir do 12º andar, todos também terão duas águas de garagem. A espera foi grande, só não foi maior do que essa oportunidade. Santropé Residência, aqui no coração do Bensa, plantão dos corretores de imóveis da Lucra Imóveis. Ligue agora e você faz o melhor negócio da sua vida. Financiamento garantido das melhores instituições bancárias.